olá MP do Hack dos Cast aqui compartilhando mais uma partida de commander e essa mão está ligeiramente equipável né mas como tem mulligan gratuita vamos ligar é muita bomba e pouco ramp ó aqui tá mais normal né um equilíbrio bom terrenos muitos ramps uma bomba tá ótimo pode instar do que que car talvez um deck de storm baixar o meu melhor mana dork aqui da mão que é esse cara toda vez que ele conjura uma não criatura coloca uma ficha que fica um espírito para gerar uma mana vermelha tá ok cinete hum vamos de rota migratória agora sim o próximo turno dá para fazer o que nileia e esses dois talvez quatro manos para nileia uma para isso e duas para não é só preciso fazer o land drop se eu fizer aí dá você que faz e coloca a planícies na mão ele pegou as duas lá mas de qualquer forma dá para baixar bichos isso aqui e isso aqui prontinho ele tem a busca por as canta também quantos no grave 3 tá logo logo isso aqui flipa terreno virado para evidência ele tem mais terrenos na mão pode baixar o que car se ele quiser não não vai baixou carne carne vai revelar duas do topo ok vou escolher uma para colocar na mão vai o terreno para a mão né a outra carta bem superior essa carta está no cubo do magic online commit to memory se eu não me engano temos você em tarrascão mas o tarraski briga com alguma coisa eu ligo para isso não sei eu acho que eu vou de tarraski sim só para tirar esse carne ele tem salvaguarda também é ou seja o oponente não vai até esquecer mas vai ter que atacar o carne aqui o oponente não vai tirar o tarraski a não ser que ele tenha um mas remover tá ótimo próximo turno tem um ano infinita se eu baixar velha velha raio se conseguir dar o dano com um tarraski absurdo ok é meio que o mas remover né vamos voltar tudo para a mão terreno nileia e 2 mana dorks talvez ou 3 mana dorks não a nileia é um mana dork efetivamente então vamos com isso e com isso aqui pronto pronto e ainda bem que eu comprei o terreno né deu para fazer uma quantidade decente de mágicas vamos ver o tarraski impede salvaguarda tá aqui ele baixou o kikar frisson tá bom ele pode baixar o terreno ainda pode fazer o land drop será que ele destruiu não colocou marcador hum estranho isso ele sabe que eu tenho tarraski né bom vamos lá vamos atacar com a bicho dele tem o quê aí ele luta quando ele ataca com ele luta então tá bom e damos 15 de dano ok ele precisa de um novo mas deve ser isso que ele tá buscando né encontrou dia do julgamento tem mana tem mana mana destruiu tudo vamos recomeçar a mesa mana dork você velho arraio osso tem como animar isso aqui para matar ele agora eu preciso de 4 5 a tem sim 3 aqui com mais uma aqui e aí gg boa nilé indestrutível é isso aí conseguimos vencer os mais removals dele valeu até a próxima falou mesmo eu 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 Obrigado.